Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do lado de Carl Julião Esse é o canal que eu posso ajudar, esperamos te ajudar por aqui Já vai deixando o seu like aí, não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações Pra não perder aí nenhuma novidade aí do mundo mobile Direto ao assunto aí, exatamente isso que você tá vendo aí, tá? É o código mobile espelhado na tela, né? Na TV da minha sala aí, tá? Uma tela aí de 40 polegadas Na sequência do vídeo eu vou tá explicando aí como é possível Pessoal, antes da sequência desse vídeo aqui, eu queria fazer o meu agradecimento ao rapaz lá do canal Triplo Nerd, tá? Foi lá onde a gente descobriu esse método de espelhamento de tela, tá? Eu fui lá, me inscrevi no canal, fiz um comentário lá, perguntei pra ele, ele de pronto me respondeu Então, tá aí atrás, tá? A página inicial do canal do rapaz, uma pessoa muito prestativa Humilde no extremo, é de pessoas assim que a gente precisa aqui no YouTube, tá? É, acho que ele tem poucos inscritos pela batalha dele, pelo conteúdo aí que ele tá disponibilizando Tá? Esse cara manja muito de espelhamento, tá? É ele que tá me ajudando aí nos bastidores, tá joia? Então vou deixar aqui meu abraço, dá um pulo no canal do rapaz lá Eu recomendo o canal dele, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like Porque infelizmente, gente, a gente tem o hábito de usufruir da informação e ir embora, né? A gente tira proveito, isso acontece comigo, né? Com ele, com outras pessoas Mas vocês precisam mudar isso, a gente precisa ser incentivado a estar sempre produzindo conteúdo pra vocês Não é fácil Então vai lá no canal do cara, lá se inscreve no canal, deixa o like, tá joia pra dar uma fortalecida Bacana? Então o recado tá dado aí, vamos para o vídeo Seqüência aí, tá? Esse é o cabo aí que a gente, né? Tá utilizando pra fazer o espelhamento de tela E como funciona esse cabo? Em uma ponta dele, ele tem uma entrada aqui HDMI Onde você vai conectar aí no seu monitor, né? Ou na sua TV Lembrando que você vai precisar de uma entrada HDMI Tá? Você vai conectar lá na sua TV ou no seu monitor E na outra ponta aqui, né? Essa parte aqui vai no seu celular É possível Você fazer essa conexão no seu iPhone Ele tem uma ponta pra iPhone Tem uma entrada Micro USB E tem uma entrada Type-C ou tipo-C, né? Então você vai conectar aqui, né? No meu caso eu tenho um celular Com uma entrada Type-C Nela Que eu vou Usar E nessa outra ponta aqui, ó É onde você vai colocar O carregamento Tá? O carregador Junião, ou a fonte, né? Junião, mas Qual a amperagem Desse carregador? Lá no manual Tá marcado que é Tem que ser um carregador 5V 2A, tá? Eu tô usando ele Conectado na entrada USB Aqui da TV, tá? Então Eu vou instalar Ele ali Na TV Tá? Vou ajeitar a posição aqui da câmera E a gente já volta Bom, pessoal Já fiz a conexão, tá? Aqui no cantinho Talvez vocês não consigam ver Mas o cabo Tá conectado A um extensor HDMI Que você não precisa, tá? Você pode espetar direto Na porta HDMI Né? O cabo aqui no cantinho Aqui, ó Né? O cabo de força Tá na entrada USB E sobrou aqui Nas minhas mãos aqui É... A conexão Com o celular, tá? Se você decidir Comprar esse cabo Quando Você for fazer A primeira conexão Ele automaticamente Vai pedir pra você Tá? Baixando o aplicativo deles, tá? Tem no site deles E tem Na Play Store Conectei o cabo Tá? Ele demora um pouquinho Pra responder Tá? Tá fazendo a conexão aqui, ó Pronto Já tá feita a conexão Tá? Vou dar um jeito De colocar o celular ali Só Pra que vocês Consigam enxergar E eu vou usar aí Esse camarada aqui Pra tá jogando, tá? A notícia triste Eu já vou falar aqui É que infelizmente Você não Com esse cabo Tá? Você não vai conseguir usar Nem o pan da Mouse Nem o pan da Gamepad, tá? Porque a hora Que você fizer a conexão Ali, ó O panda vai perder A ativação Impossibilitando você Dessa forma De tá Usando, tá? Infelizmente Então Você Pra usar o controle No espelhamento Você vai precisar aí De um aplicativo Que não necessite De ativação Né? No meu caso Eu tô usando aqui O Apex, né? Que não precisa De ativação Vamos achar aí O aplicativo Da Flyge Aí E Achei aqui Perceba que tá lá Espelhado Eu vou abrir aqui, ó O Call of Duty Ele tá falando Que não tá Conectado Pronto Agora sim Tá conectado Vou abrir O Call of Duty Vou dar uma pausazinha Aqui, tá, pessoal? A hora que tiver Lá no jogo A gente volta Bom Retomando aí, pessoal Tamo aqui, ó Na No COD, né? Esperando carregar A partida aí Perceba aí Que a sincronia Aí É perfeita Não tem Delay algum Dá pra você jogar Tranquilo Tá? Normal Ah, detalhe O cabo Só passa áudio, tá? Ele Só passa vídeo Perdão Ele não passa áudio Ele tem uma sincronia Você pode sincronizar Seu celular Com o cabo, né? É... Via Bluetooth Mas Fica um delay Muito grande Aí no áudio Impossibilitando aí De você tá Jogando Não é uma boa ideia Então O que eu recomendo Geralmente Quando você vai jogar Você joga com fone de ouvido Conecta o fone de ouvido No seu celular E a imagem na TV Ou no monitor Tá? É... Só repetindo aí Não precisa de tecnologia MHL Seu celular não precisa ter esse recurso É lógico É interessante Que você tenha um celular aí Com um bom processamento Tá? Pra... Que ele... Porque... O cabo Vai apenas espelhar o jogo Quem vai mandar É o seu Celular Tá? Então se você tiver Quanto melhor o celular Melhor vai ser O seu rendimento Né? Então tá aí Eu funcionando Perfeitamente bem Tá? É muito jogável Camaradinha já tomou Minha arma ali Pra... Pra variar um pouquinho Mas tá aí ó Rodando lisinho A imagem é muito boa Né? Você sente um pouquinho De dificuldade no começo aí Porque muda o tamanho da tela Né? Mas... Isso é uma questão De você se acostumar Tá? É... A grande vantagem aqui do... Né? Desse controle aqui Ó Do Apex Né? Lembrando que o vídeo Não é pra falar sobre O Apex Mas vamos pegar uma caroninha Que não custa nada Né? Qual que é a grande vantagem Desse controle aqui Ele tem um giroscópio Embutido Tá? Vamos correr ali Pra mim tentar mostrar Pra vocês Ele tem um giroscópio Ele tem um giroscópio embutido O que que é o giroscópio? É a inclinação da tela Né? Mesmo Ó Vou mirar aqui Vou movimentar Tô movimentando o controle Ó a tela Entendeu? Então isso aqui Na jogatina Ajuda E ajuda Muito Tá? Muito mesmo É surreal Então tá aí Funcionando perfeito Eu vou pausar aqui E vou voltar lá Para o aplicativo Pra gente tá dando aí As Né? Os retoques final Aí vamos dizer assim Pessoal Só pra terminar o vídeo Só pra gente encerrar aqui Pra não ficar um vídeo Muito longo Muito cansativo Tá aí o aplicativo Tá? É Ele tem várias É Vários ajustes aqui Né? Você pode ajustar aí De acordo com o seu Monitor, né? SD UHD Né? Ultra HD HD Smooth Tá? É Você pode optar aqui Por ele virar a tela Tá? Portátil tá vendo Que virou a tela da TV lá É que não dá pra ver Mas Ele vira a tela Full screen E tal Tá? Detalhe É O intuito desse aplicativo Aqui Desse cabo É só pra jogatina Mesmo Tá? E outra coisa Você que de repente Ficou desapontado E pelo fato De ele não funcionar Nem no Panda Mouse Nem no Panda Gamepad Vai lá no canal Do rapaz Lá Ele tem Outros tipos de cabo Que aí sim Você vai conseguir Usar o Panda Tá? Então vale a pena Você dar um pulo lá Dar uma moral pro cara Pessoal O vídeo de hoje Foi esse aí Tá? Tá? Ah Antes que eu encerre aqui O preço Né? Esse cabo aí Sabe no valor aproximado De 100 a 110 reais Tá? Vale o investimento Tá? É só conectar E usar Não tem dor de cabeça Não tem Né? Não é bugado Entendeu? Então vale muito a pena Pessoal É isso aí Um videozinho aí Pra trazer uma novidade Pra vocês aí Agradecer o rapaz Mais uma vez Que me deu todo o suporte Que eu precisei Né? Na escolha Na compra aí Forte abraço a todos Seguem todos com Deus E eu fui